Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssa, bom dia a todos. A gente começa falando sobre a suspensão da produção do envase da vacina Coronavac contra a Covid pelo Instituto Butantan. A decisão foi anunciada ontem à noite por causa da falta da matéria-prima enviada pela China, que está atrasada. O governador João Doria disse que conversou com o embaixador chinês para tentar acelerar a remessa aqui para o Brasil. Ao mesmo tempo, ainda ontem, o presidente Jair Bolsonaro, à noite, jantou com empresários em São Paulo e o grupo cobrou do presidente mais vacinas e ele prometeu acelerar a vacinação e, para isso, levou até ministros para conversar com os empresários. Os detalhes desse encontro você confere no portal do Estadão. E abril ainda pode ficar marcado por um fato inédito na história do Brasil. Pela primeira vez o país pode registrar mais mortes que nascimentos em um mês. Esse alerta foi feito pelo neurocientista Miguel Nicoleles, que considera estudos de pesquisadores da população brasileira e reflete o sinal de descontrole da pandemia do novo coronavírus. Mais cedo, na Rádio Eldorado, o professor pondera que quando se afeta um país estruturalmente, né, isso ocorre em guerras civis, por exemplo, e está ocorrendo agora no Brasil, você começa a ter efeitos econômicos a longo prazo. Todos vão pagar esse preço porque mexe na força produtiva do país daqui 20, 30 anos. Ainda, segundo o neurocientista, a gente está próximo de um novo ponto de não retorno dessa crise de Covid, com o avanço do colapso do sistema de saúde para o serviço funerário. Porque aí se começa a ter uma infecção secundária por parte da não capacidade do sistema realocar ou alocar os corpos das pessoas que estão morrendo de Covid ou não Covid. Isso vai gerar uma onda em efeito cascata que pode atingir outras áreas, inclusive por conta do colapso do sistema já hospitalar. A gente fala também da vacinação e da corrida pela vacina. A Carol citou o doutor Nicoleles e ele também falou que é um tiro no pé a Câmara aprovar a possibilidade de compra de vacinas pela iniciativa privada, simplesmente porque os laboratórios não vão vender, eles preferem vender aos governos. Mas a vacinação chegou ontem a 10% da população brasileira, índice considerado ainda baixo por especialistas. Pouco mais de 21 milhões e 400 mil brasileiros receberam a primeira dose, representando em torno de 10% da população brasileira. A pandemia teve a terceira pior marca de mortes ontem, de acordo com o consórcio de imprensa, 3.733 mortes em 24 horas, totalizando 341.097 óbitos desde março do ano passado. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que o vereador doutor Jairinho teria praticado pelo menos uma sessão de tortura contra o menino Henri Borel, semanas antes da morte da criança. Ainda segundo as investigações, a mãe de Henri, Monique Medeiros, sabia das agressões e Jairinho teria se trancado no quarto para bater no menino. O casal foi preso hoje, mais cedo, na casa de parentes de Monique, em Banguza, no oeste do Rio. E segundo também investigadores, a prisão ocorreu porque a mãe de Henri e Jairinho atrapalharam as investigações da morte da criança e ameaçaram testemunhas. Tem mais detalhes dessa prisão do casal no portal do Estadão. O esporte do Estadão destaca hoje também a vitória do Palmeiras no jogo de ida pela Recopa Sul-Americana, a decisão que envolve o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Em Buenos Aires, o Palmeiras fez 2x1 no Defensa e Justiça e agora tem o jogo da semana que vem, quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Outro destaque também para o Neymar, na Champions League, após a vitória por 3x2 do time dele, PSG, sobre o Bayern de Munique, fora de casa, com duas assistências dele para dois dos três gols. E destaque também para novidades na Federação Paulista de Futebol e na negociação com o Ministério Público, que tem agora uma proposta de realização de exames de Covid momentos antes, no dia do jogo, de cada jogo, para tentar retomar o Campeonato Paulista. Havendo novidade, a gente atualiza no portal do Estadão. Falemos também como migrar das academias para a corrida de rua no meio dessa pandemia, já que parques estão fechados, academias sem funcionar. E a solução para muita gente tem sido encarar a rua e os seus desafios. Hoje o Caderno na Quarentena traz a instrução de médicos, de treinadores, para quem está fazendo essa migração da corrida, que acarreta inclusive o uso de máscaras para a prática de exercício. Está tudo lá no Estadão de hoje. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta, nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia e até amanhã. Até sexta. Tchau.